doido? fica velho ou ruim? então vocês estão vendo esses cadernos aqui? olha os cadernos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, olha aqui, passa até de perto, guitarra do Luan Santana, o skate aqui do Felipe de Luna, uma moto aqui, não sei de quem é, não conheço um personagem que gosta, eu aqui, comprei isso aqui também, total esses 4 cadernos deram 12,60, o que demonstra que, olha o nome desse lugar, a Brás Brás, é um excelente local para comprar qualquer material escolar, tá aqui até a nota, eu vou passar bem rápido para ninguém ler a nota direito, eu tô brincando, tá aqui ó, bem aqui, as canetas também são baratas, eu escolhi as econômicas, deixa eu ver o que mais, e ainda ganhei ao ajudar o, tinha um cara da UFPA lá, e ele tava no curso de publicação, publicidade, administração, eu não sei, eu não consegui ouvir direito, mas ele tava dando, dando não, né, vendendo essas revistas, e por 10 reais em troca, vamos ver a primeira revista, veja, eles não estão nem aí, porque os políticos resistem tanto às demandas éticas da sociedade, a cegueira moral de Alexandre de Moraes, a surdez oportuna de Michel Temer, o silêncio cúmplice de Eliseu Padilha, ambos os livros de Alexandre e de Maquiavel Temer, não são mais livros tão, tão, sabe, importantes no, no que eles tratam, parece que era direito constitucional, eles não levam a sério a constituição, tá que nem uma música de legião urbana, não tá nem aí pra constituição, e tem aqui em cima, febre Bolsonaro, você vai lá no SUS, e aí doutor, com qual febre eu tô? aí ele olha assim, você não tá com febre amarela, você não tá com febre, você não tá com febre Chico Cunha, Chico Cunha, você não tá com nenhuma febre além dessa, febre Bolsonaro, no deserto de homens e ideias da política brasileira, até ele arrasta multidões, é interessante, né, é, aqui tem, tem, a gente sai dos anos 90, mas os anos 90 não saem da gente, olha aqui, ó, é, cara, é, é, é de mulher pra mulher, Marisa, é de, é a Cláudia, Langeriz, né, Cláudia, sei lá o nome, ah, deixa eu ver, não, não era Cláudia, é um negócio assim que vendia calcinha, é o, é, é o, é o, 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 o baratão das calcinhas, né, cara, baratão das calcinhas, sei lá, estranho, olha aqui, Ai que batista, lições para o Brasil da queda do empresário, e agora prefeito, as nossas prefeituras estão mal das pernas, muito simples, muito simples, é só usar cadeira de rodas, A Guerra das Ruas, anabolizado pelo investimento de um gigante chinês, o aplicativo brasileiro, 99%, 99 extras, why, tô brincando, é, 99, Prisons, why, entra pra valer na briga com o Uber, uma disputa que já está transformando o transporte nas grandes cidades do país, e aqui tem um mundo estranho, né, que gosta de ficar ralhando Jesus e o pessoal cristão, como era a vida na União Soviética, eles vão dizer que estava uma beleza lá, era até pra gente fazer umas férias lá também, né, quem sabe nunca mais volte, conspiração, porque Bento XVI renunciou, é muito importante saber de conspiração mesmo, Alergias bizarras, beleza, as deusas mais poderosas da mitologia, tô nem aí, Construção da Muralha da China, as oito inteligências, qual é a sua? Qual é a sua, rapaz, é assim que ele chega, tá legal, é, o que mais? Já li todas as três, aí, também comprei um salgado, tá vendo esse salgado aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como ele é barato, não é salgado, é caneta, olha aqui, olha, olha o quanto, olha o quanto aqui, ó, olha aí, a liga da justiça das canetas, olha, tanto gente de tanta, não sei, tanta caneta, e também valeu a pena, porque lá é barato mesmo, duas dessas canetas nem são minhas, é pra dar pro Benjamim, Então, ai, é isso, eu acho que foi uma compra excelente, porque em outros lugares que você for fazer a sua compra, pode dar muito mais de vinte reais, eu com vinte reais fui lá, e pronto, acabou, você conseguiu tudo isso, entende? Mas você vai em certos lugares, sem comprar caderninhos como esse aqui que vocês estão vendo, nossa, é um absurdo de caro, as canetas não funcionam, entendeu? Então é complicado, complicado, ó, eu comprei quatro azuis, uma tá de cabeça pra baixo, comprei quatro, caiu aqui, é quatro azuis, quatro pretas, tem uma caída aqui também, quatro pretas, uma vermelha, uma roxa, e uma rosa, e é isso, só isso que eu queria mostrar mesmo, olha aqui, ó, Disney, 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 quero muito saber disso mesmo, um banho de animação mais velha que o, hum, em Matusalém, quando nasceu Matusalém já tinha Disney, entendeu? Então, volta, vem pra cá, coloca isso pra cá, é isso aí, cara, é só isso que eu queria mostrar mesmo, excelente compra, é muito barato, e vale a pena ir lá. Obrigado! 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 Obrigado!